Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês já viram no título, nós vamos falar de base. A procura da base perfeita, né minha gente? Porque a minha base líquida estava no finzinho e eu decidi que eu precisava comprar uma base nova. Eu ainda tenho algumas outras, spray, creme, mousse, blá blá blá, mas eu gosto muito do acabamento de base em base líquida. E eu ouvi falar muito bem, estava vendo sempre aqui na Inglaterra, nos comerciais, na TV, essa da Maybelline Superstay Better Skin. O que ela promete? Ela diz que ela dá um acabamento bonito, impecável, que tem vitamina na fórmula e ela promete o seguinte, gente me ajuda a achar a palavra, ela promete aqui uniformizar a pele, né? Se você tem manchinhas vermelhas ou olheira e tal, e ela cuida da sua pele, né? Então em três semanas é como se fosse um tratamento, ela hidrata, cuida da sua pele em três semanas. Então eu achei super legal, estava todo mundo falando dessa base na televisão, as meninas aqui dizendo que estavam usando. Eu vi algumas reviews e... mas a gente só sabe mesmo quando testa, né? Ah, que ela diz que ela não transfere e que ela dura o dia inteiro. Então hoje eu vim aqui de cara limpa pra filmar pra vocês, mas eu não vou usar primer, ok? Não vou usar corretivo, não vou usar spray fixador, nada, porque eu quero ver essa base aqui agindo sozinha. Eu quero testar pra ver como é que ela vai ficar na minha pele, como é que ela se comporta, se realmente vai cobrir, se não vai cobrir, se vai durar, se não vai durar. Se eu usar as outras coisas, eu não vou saber se ela fez sozinha ou se foi a ajuda do primer, do corretivo e tal. Então eu vou testar essa base aqui. Agora a cor, gente, eu acho, me ajuda aí, depois que o vídeo estiver pronto, me fala o que vocês acharam. Eu achei a cor boa, não arrependi de ter comprado, mas eu achei que é um tom um pouquinho mais clarinho que a minha pele. E como eu vi a Camila Coelho do blog, né? Super vaidosa, vocês conhecem a Camilinha, né? Super famosa, que mora em New York. Beijo, Camila. Até parece que ela vai responder, né? Mas eu vou mandar um beijo pra você, porque eu adoro a Camila. Sou super fã das makes dela, acho a Camila super linda, super fashion. E eu assistindo um dos vídeos dela, ela falou que muitas vezes na foto, uma das leituras perguntou, como é que você evita aquele, né, aquela cara branca nas fotos, né? Então ela disse que esse efeito tem muito a ver com o filtro solar que tem na base. Então aqui, a minha, por exemplo, é 20. E eu fiz uma foto esses dias usando essa base e eu achei que ficou um pouquinho mais branquinha. Então eu acho que tem a ver. Mas aí depois disso, é... o que que você pode fazer se isso acontecer com você também, se você comprou um pouquinho mais claro, como eu falei que achei que comprei. Você pode, né, fazer o contorno do rosto, você pode ter um pó um pouquinho mais escurinho. Ou se o pó for no seu tom, já vai dar uma amenizada na base mais clara. Ou usar a base mais clara pra iluminar as áreas que você quer iluminar, né? E aí usar um bronzer, um contorno nos lugares que você não quer que fique tão brancão. Então tem muitas maneiras de aproveitar essa base e não jogar fora porque você já comprou. Eu fui na farmácia, testei, testei na mão, testei no rosto, fui pra luz, voltei e cismei que a minha cor era sand pra pele normal. Achei que era essa. Mas olhando, assim, pessoalmente, a base é perfeita pra mim. Só que quando eu filmo ou quando eu tiro foto com flecha à noite, eu achei que ficou um pouquinho mais clara. Então eu vou tomar mais cuidado agora pra usar ela à noite com pó da minha cor, né? Com bronzer, ajeitando aí o tom. E durante o dia eu achei que foi legal. Ficou direitinho. Mas vamos ver, né? Eu vou fazer com vocês agora aqui na câmera e você me fala o que você achou, tá? Deixa eu prender, então, começar fazendo um corte nesse cabelo. Gente, eu preciso retocar essa raiz. Eu não tenho muita vermelhidão no rosto, mas ela promete aqui uniformizar a pele das pessoas que tem, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um pump só. Vamos ver com um pump. Eu achei que ela é bem grossinha, não é muito, assim, líquidozinha. Já vi mais oleosas, ela é bem grossinha. Vamos ver, eu vou usar aqui o meu pincel da Real Techniques, não vou usar com a mão. Então, na verdade, eu vou fazer assim, eu vou passar de um lado só. Vou até acompanhar aqui no celular, porque eu consigo visualizar melhor, tá? Eu vou fazer de um lado só, porque aí a gente pode comparar. Então, ó, isso foi com um pump só. Eu achei que ficou bonito, ficou natural, era isso que eu buscava em uma base. Que ficasse natural, não queria aquele efeito de, né, cara de confeito, né? E você passou um monte de coisa no rosto. Não queria isso. Ficou bem natural, mas não cobriu com um pump todas as minhas manchinhas, ó. Eu tenho umas sardinhas que eu acho até bonitinho. Ficou natural, ficou bonito. Mas eu gosto de um pouco mais. Então vamos pro segundo pump. Vou colocar mais um pouquinho aqui na mão. E vamos ver como é que vai ser o segundo. Ó, pessoalmente, a cor parece estar direitinho pra mim. Mas eu não sei na câmera. Eu sei que com um flash fica mais... parece que eu tô mais branquinha, se eu só usar ela. Mas eu achei que ficou bem legal, ó. Desse lado com a base, desse lado sem a base. Essa aqui parece que eu tô mais cansadinha, tá vendo, ó. Parece que eu tô mais cansadinha e tal. E aqui, ó, a pele já tá mais uniforme. Eu tô falando e olhando aqui pro celular, porque eu quero ver na luz. Aqui parece que ficou mais iluminada, deu um glowzinho natural. Eu achei legal. E ela diz que em três semanas ela trata a sua pele, né? Te dá uma better skin, uma pele melhor. Então vamos ver. Eu vou passar agora em toda a pele, já que vocês viram a diferença. Eu achei que ficou bem legal. Não é uma cobertura pesadona. Dá pra você ir construindo, claro, né? Se eu usasse aqui um corretivo, eu acho que ficaria perfeito. E um pozinho. Porque eu tô achando ela um pouquinho molhadinha. Mas eu acabei de passar. E ela disse que não trancheira. Então depois que secar, eu dou um parecer melhor. Então eu vou aplicar em todo o rosto e já volto aqui pra falar com vocês. Bom, tá aí, meninas. Esse é o resultado só com a base. Não tô com mais nada. Não tô com pó, não tô com corretivo, blush, nada. Passei só um batonzinho pra não ficar com a cara muito pálida. Vocês não levarem um susto nesse vídeo. Mas esse foi o resultado. Eu achei super legal. Gostei muito da Superstay. Se ela vai deixar a minha pele melhor em três semanas, eu não sei. Mas eu vou continuar testando e conto pra vocês. Vou atualizando vocês lá no blog, ok? Então, quem sabe daqui a três semanas não rola lá um post no blog mostrando a pele. Vamos ver. Mas eu deixo pra vocês os detalhes lá. Eu tiro uma foto, ponho no blog. E conto como é que foi, o que eu achei, se durou, se não durou. Tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui eu achei super baratinho na farmácia, como eu falei pra vocês. Achei na Superdrug. Superdrug tem. Acho que na Butos também tem. Então, eu comprei na farmácia. Eu acho que você já... Tenho quase certeza que ela já tem no Brasil. Não sei, porque ela é lançamento aqui. Mas eu acho que já tem no Brasil sim. Eu vou dar uma olhada e deixo aqui embaixo todos os comentários explicando pra vocês onde vocês podem encontrar. Tá bom? Um super, super, super beijo pra você. Que a sua semana seja uma semana maravilhosa. E eu te encontro no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito... Aqui embaixo, colega. Não sai sem se inscrever. Tá bom? Me dá essa força aí. E se você quiser que alguma amiga veja, se alguma amiga tá procurando uma base legal, uma base bacana, com filtro solar, uma base pro dia... Eu indicaria essa aqui. Superstay. Da Maybelline. Ok? Um super, super beijo. Agora eu vou de verdade. Eu vou de verdade. E assim ficou pronto.